Boa tarde! Olha eu, a ideia inicial é fazer uma festa de carnaval! Eu quero parabenizar aqui, tá muita gente vestida a caráter. Agora, DJ! São Miguel falou que vai fazer uma festa de carnaval! Bom, mete uma marchinha que eu quero ver se essa rapaziada e a meninada sabem brincar o carnaval. Sejam bem-vindos a São Miguel, a sua prefeitura tem o prazer e honra de receber você aqui no terceiro carnaval de São Miguel Paulista. Daqui a pouquinho, desfile de blocos e no final, a Unidos de São Miguel Paulista. O Leão do Morro estará presente, o Bloco Babalotim e o Budroense também estará aqui para brilhantar. Mas agora, a festa é com você! Solta, DJ!